Perfumes que eu me sinto sexy quando estou usando, perfumes que arrancam muitos elogios aí do boy Perfumes que eu acho que deixam um mistério, um ar de conquista pra quem quer conquistar Vamos começar então? Pra quem não me conhece, eu sou a Mia, nesse canal a gente fala de muita, muita make, perfume também, skincare Vou começar com um pouquíssimo falado, que é um perfume de nicho, de uma marca que eu nem sabia que tinha perfumes Uma marca bem acessível lá fora, que chega um pouquinho mais caro Mas é acessível, nunca vi ninguém falar dessa marca, deste perfume na internet E o perfume é o Tobacco e Tonkabin, da Banana Republic Essa, se eu não me engano, é a linha de nicho da Banana Republic Este aqui foi lançado junto com uma duplinha, tá? Um de cereja, que é um dos meus perfumes favoritos Mas na categoria sensual, este aqui ganha Tanto que eu acho que ele é mais como se fosse o perfume mais masculino da linha, já que nicho não tem gênero, né? Bom, este perfume, ele pode ser bem descrito pelo próprio nome dele A saída dele já sai doce Com um frutado muito intenso de uma ameixa bem madura Uma ameixa muito suculenta, muito agradável, bem doce e madura Você sente uma pera também ali, bem docinha Eu tô no Fragrantica pra olhar as notas, lembrando que eu não sou nenhuma especialista É só a minha opinião e minha experiência, tá bom? Inclusive, podem colocar os comentários aqui, quem discorda ou quem concorda Quais os perfumes que você acha que passam muita sensualidade E este perfume sai com bastante pera, muita ameixa E com bastante Tonka Eu amo Tonka E a Tonka, como ela é muito cremosa Ela pode ter uma nuance que lembra coco Então no Fragrantica eu disse que tem nota de coco Mas eu acho que não tem coco, que é apenas a Tonka Porque a Tonka é muito presente nesse perfume Ela toma conta do perfume Junto com ela tem o tabaco Que a gente sente ali desde a saída Eu tenho muito medo de perfume com tabaco Porque eu tenho medo de ser muito viril, muito másculo Porém, essas notas um pouquinho mais masculinas Porém, essas notas um pouco mais masculinas Costumam dar um toque mais sexy Mais provocante aos perfumes Neste caso, foi isso que aconteceu Deu super certo Esse tabaco deixou ele misterioso Esfumaçado Levemente com uma nuance como se fosse incensada É um perfume misterioso Combina muito com a cor do frasco dele Esse roxo bem profundo É um perfume que tem um dulçor na medida Não é um perfume super doce Não é um perfume gourmand É um perfume misterioso, mas mais sério Onde a Tonka e o tabaco se sobressai Também sinto uma nota bem presente De camurça Que também deixa um pouquinho mais ali Não masculino, andrógeno Dando um pouquinho de calor Sabe, meio que aquece ele um pouquinho Essa carmurça Deixando ele mais aveludado Abraçando você É uma fragrância que te abraça É uma fragrância macia Tem bastante baunilha também Mas a Tonka ainda se sobressai O dulçor deste perfume Vem da baunilha, tá? É aquele dulçor característico de uma baunilha Mais adulta e mais séria Eu adoro esse perfume A fixação dele é de 6, 7 horas, tá bom? Projeção em torno de 2 horas Próximo é o nacional de uma casa ali Que todo mundo gosta muito É o Lise Intenso do Boticário Esse flunker aqui da linha Lise Que eu sou apaixonada Este é o único Lise que, na minha opinião É sensual Este perfume, ele sai com bastante fruta Um mix ali de frutas vermelhas Você sente pera também Uma pera mais fresca, mais verde Junto com bastante citricidade Porém, desde a saída O que mais marca neste perfume Pra mim é o Vetiver Eu acho que o Vetiver, ele te acompanha Desde a saída até o fim E toda a evolução da fragrância É uma fragrância que tem evolução Nas notas do meio O Fragrante que eu disse Terrosa, íris, jasmin e liro do vale Eu sinto muito jasmin e íris Mas ele tem um atalcado muitíssimo moderno Que pelo contrário Ao invés do atalcado deixar ele um perfume romântico Ele deixa um perfume mais sensual Por causa das outras nuances Essas flores estão trabalhadas de uma forma Que deixa ele extremamente sensual Porque tem a presença ali do Vetiver presente com essas flores Então eu sinto rosa Eu sinto lírio Não é uma rosa que vai assustar Por exemplo, eu não sou fã de nota de rosa Mas eu amo, amo este perfume Aliás, é o favorito meu da linha Lys E essa íris com essa rosa Com esse jasmin Eu sinto bem mais o jasmin Um pouco da íris e um pouco da rosa Quase nada do lírio e do vale Deixa ele um perfume muito elegante É um perfume ali que tá no limiar entre sexy e elegante Porque nem todo perfume elegante é sexy E nem todo perfume sexy é elegante Não sei se vocês concordam Ele tá no limiar entre o sexy e o elegante Mas eu ainda acho ele muito sexy Por quê? Ele vai secando extremamente ambarado E ele tem âmbar e é muito âmbar Eu sinto muito âmbar Ele é amadeirado O amadeirado que deixa ele com um pouquinho mais Dessa coisa da dualidade ali Quase, quase querendo ser masculino Mas ele ainda é muito feminino E muito delicado Por causa da íris Por causa da rosa Então ele tem muito âmbar Ele tem sândalo Que é essa madeira cremosa Deixa ele mais sofisticado Faz com que a performance dele Seja maravilhosa É um dos melhores performances do Boticário Na minha opinião Ele tem muito patchouli E é aquele patchouli que a gente sente ali no Liss Que incomoda muita gente É um patchouli terroso Que eu amo Mas ainda que se sobressaia Eu vetiver na minha opinião Mas ele tem esse patchouli Que deixa ele bem mais interessante Bem mais sofisticado E tem outras notas ali Almisca Cachimarrã Que deixam ele um perfume muito gostoso Que também te abraça Muito macio Muito agradável de usar E extremamente sexy E um tanto misterioso Vamos pra um aí Que viralizou E é É controverso Porque muita gente tem preconceito Eu também tinha Patrícia Bravanel Essence Da Jequiti Eu tenho esse aqui Que é a versão pequenininha De bolso Esse perfume é uma paixão Foi uma grata surpresa Eu fiquei muito chocada Quando eu conheci esse perfume Por quê? Ele sai Com frutado Apaixonante Apaixonante Suculento Com muita frambuíza Ele já sai cremoso Eu já sinto nele Uma nota assim Lactônica Que eu acho que é da Gardênia Porque ele tem Gardênia Eu sinto bastante Essa nuância ali Cremosa Lactônica Que a Gardênia pode ter Ele também sai com maçã Sai com pimenta Então essa pimenta Traz um frescor A saída dele é muito suculenta Muito fresca E ainda assim Cremosa Ela é gustativa Sabe Enche a boca de água Eu acho maravilhosa a sensação Ele tem violeta Então eu sinto um leve Leve a talcada dele Sinto essa violeta Mas sinto muito mais Gardênia E sinto muito flor de laranjeira Que é uma das minhas notas favoritas A flor de laranjeira Eu acho que deixa ele bem sofisticado Então ele não é aquele perfume infantil Jovialzinho Ele é sempre uma mulher Uma mulher que está ali Saindo da idade jovem Uma mulher que está começando ali A se estabilizar É um perfume mais descontraído Mas eu acho ele sexy descontraído Sexy para uma mulher ali mais jovem Que está saindo ali da juventude Eu acho que as meninas muito novas Vão amar esse perfume também É um perfume bem envolvente Muito suculento Tem baunilha bem doce Desde a saída A baunilha está ali O tempo todo nesse perfume Junto com esse frutal incrível Que sobressai muito framboesa Com maçã verde E assim A duração desse perfume É magnífica Tem 10 horas ou mais de duração É um perfume maravilhoso Acho que vale muito a pena conhecer Próximo aí É um outro Bem também acessível De uma linha muito acessível Que é o Kiss Me More Da Eudora Esse perfume aqui Basicamente de cereja É um perfume Que eu fiquei chocada Quando eu conheci Porque cereja É uma das minhas notas favoritas Eu tenho muitos perfumes de cereja E eu estava a caça De perfumes com essa nota E esse perfume aqui Eu fiquei chocada Eu não esperava É um perfume incrível É uma cereja muito, muito densa Bem charopada Tem cheiro de xarope de cereja Então não é a cereja fresca Não é a cereja fruta É um xarope de cereja Porém Ele é doce sim Mas eu sinto aquele lado Mentolado da cereja nele Porque a cereja tem um aspecto Meio ardidinho Meio mentolado Eu sinto esse frescor Do mentolado nele Mesmo ele sendo bem charopado Bem cerejudo Muita cereja É um perfume Que eu acho extremamente sexy Combina muito com a cor do frasco É um perfume Que dá vontade de morder a pele O tempo todo Super suculento Bem cremoso Então Como o Fragrantica diz Ele já sai com jasmin É isso aí Tem bastante jasmin Um jasmin Maravilhoso Um jasmin jovem Que traz esse frescor Essa delicadeza Pra fragrância Ao mesmo tempo Que esse licor de cereja Puxa ele pra baixo Deixa ele mais denso Um perfume Dense Um perfume fechado Um perfume noturno Ele tem bastante groselha vermelha Tempera Eu consigo sentir também Ele tem cravo na saída Então é um perfume Um pouquinho mais complexo Esse cravo Deixa ele bem mais sério Isso que dá uma sensualidade Um mistério pra ele É um perfume misterioso Com nota de licor de cereja É como eu falei Ele é bem um cheirinho De licor de cereja Xarope de cereja Não é a fruta cereja Tem caramelo Patchouli Sandal e almisca Consigo sentir o caramelo Mas eu sinto mais O dulçor da cereja Do licor Ali de cereja Que é Costuma ser bem doce Sinto um caramelo também Mas não é marcante Ele só deixa adoçando mais Ele não sobressai Quanto as outras notas É fixação ótima De oito horas E tem uma Uma silagem ali Uma projeção ótima também Vamos pra um dos favoritos Meus tops Na minha coleção É um perfume Bem acessível Faraway Royale Faraway Royale Foi uma gratíssima surpresa Eu fiquei Realmente chocada A palavra chocada Quando eu senti esse perfume Eu não esperava Eu não conhecia os Faraways Só tinha testado o tradicional Há 20 anos atrás E gostava bastante Esse perfume Ele é o perfume Mais misterioso Que eu tenho Mais dark Que eu tenho Ele tem um estilo Bruxona Ele é bem sensual Ele sai com muito Muito cassis Bem doce Bastante frutado Muito cremoso Bem Com bastante floralidade Branca Uma flor mais opulenta Uma flor Que tá ali no auge da vida Quase passando o auge da vida Ali bem opulenta Uma flor um pouco mais madura E essa frutalidade Ele continua nele E ele já sai bem doce Com a baunilha de Madagascar A baunilha que é o DNA Do Far Away Que eu sei que tem muita gente Que não gosta E eu particularmente amo Então ele já sai com muita baunilha Essa baunilha vai ficando Cada vez mais presente Cada vez aparecendo mais Ele vai ficando cada vez mais doce Ele sai com ameixa Segundo o flagrante Que eu sinto muito mais Groselha e cassis Gente Sinto uma ameixa também Mas eu sinto muito mais Groselha e cassis Aí ele tem bastante jasmin Que eu sinto Mas principalmente flor de laranjeira Que também é característica do Far Away Jasmine e flor de laranjeira Eu com mais sinto aqui Muita flor de laranjeira Ele também tem Neroli Neroli eu não sinto Porque o Neroli é como se fosse Um tipo de nota ali Da flor de laranjeira Mas extraído de forma diferente Eu não sinto o Neroli Sinto a baunilha Sinto a mirra É um perfume com muita mirra É um perfume muito oriental É um perfume mais especiarado Mais oriental Mas não é um especiarado Como se você estivesse entrando Numa casa de produtos esotéricos Não Ele é bem mais confortável Porque ele tem bastante dulçor Da baunilha e de fruta Então deixa ele bem mais jovem Bem mais fácil de agradar Bem menos opulento Tá E ele tem bálsamo do Peru Eu acho que o bálsamo do Peru Que dá essa sofisticação pra ele Tá Porque ele é um perfume Que eu acho sinceramente Muito sexy E extremamente sofisticado Um perfume complexo Que evolui Que tem uma qualidade muito boa Nas notas Na minha opinião De não entendedora Tá Na minha opinião Particular Eu acho que é um perfume lindíssimo Eu acho que é uma obra de arte Vale a pena muito conhecer Saiu de linha já Mas encontra ainda A duração dele é insana ali Dura 12 horas Ele projeta Ele invade o ambiente Ele deixa rastro Na roupa ele fica até lavar É um perfume que eu acho assim Lindíssimo Eu sou apaixonada por ele Bom Este próximo aqui É bem conhecido Eu acho ele muito, muito sensual É o Lady Million Fabulous Um dos flankers da Lady Million Esse perfume Eu acho ele Extremamente elegante Quase compartilhável Ele sai ali com a tangerina Bem doce Tem pimenta Você sente esse ardor Da pimenta Que traz um Deixa ele um pouco mais leve Mas logo, logo Ele vai começando a ficar fechado Mais denso Mais profundo Eu sinto ele um perfume Bem amadeirado Com muita flor branca Eu sinto muito a presença Da tuberosa Ele tem muito DNA Do Lady Million Tradicional Que eu acho maravilhoso Eu não tenho ainda Mas eu acho maravilhoso Eu acho que esse DNA Traz ele ali quase compartilhável Eu acho que esse muito amadeirado Dele traz uma característica Quase masculina O que traz uma virilidade Eu acho que Também ajuda Como eu disse A ele ser um perfume Para mim Extremamente sexy Extremamente sensual É um perfume que conquista Ele tem notas solares Eu não sinto essas notas solares Mas eu entendo Quando diz que tem Porque ele é um perfume Também que Tem uma nuance Laranja ali Amarela Laranja Ele tem Lang Lang Ele tem jasmin Eu sinto muito tuberosa Jasmine Sinto um pouco do Lang Lang Ele é um perfume Com muita baunilha Obviamente Bastante fava tonka A fava tonka Se sobressai a baunilha Então ele não é Extremamente doce Eu não acho ele Extremamente doce Claro que pessoas Que são acostumadas Com perfumes muito frescos Vão achá-lo extremamente doce Eu acho ele muito amadeirado E muito resinoso Ali Com muita tonka Eu não acho ele Extremamente Abaunilhado Ele é um perfume Bem denso Bem pesado Ele fica ali na pele Por muitas horas Ele não projeta tanto Ele projeta Mas não tanto Porque parece que ele é um perfume Bem mais pesado E ele tem musgo Que dá essa característica dele Amadeirada Então não é nota de madeira É nota de musgo Mas eu acho que tem madeira aqui também Que deixa essa característica nele Quase compartilhável Que traz uma elegância Uma sofisticação Mas ainda assim Ele é um perfume bem sensual Na minha pele Ele se torna um perfume bem quente Ele aquece muito na minha pele E isso ajuda com que ele tenha Essa característica Com que eu me sinta Dessa forma Próximo flunker da linha Também O Lady Million Privy Esse foi o meu primeiro perfume da linha É um perfume que me assustou um pouquinho Não foi fácil de eu gostar Porque Estava começando a minha coleção de perfume Então eu tinha um gosto muito Restrito Ele é um perfume que ele sai Bastante amadeirado E já com uma sensação Como se fosse incensada Como se fosse um tabaco Algumas pessoas podem levar tabaco Outras incenso É um perfume fechadão Com bastante musgo Patchouli Patchouli terroso Eu sinto muito cheiro de terra Terra molhada Bem amadeirado Com esse muito patchouli Terra molhada Eu sinto ele pouco doce Eu não sinto ele muito doce O que ajuda ele Até essa dualidade ali De ele ter uma característica Mais compartilhável Eu acho ele o mais compartilhável Da linha Com certeza Tem a flor de laranjeira presente Que eu acho que é a marca da linha Se você sente aquela floralidade Você sente o DNA do Lady Million tradicional Que eu acho que é dessa flor de laranjeira Você sente também mel E bastante cacau O mel é o que dá o dulçor pra essa fragrância Eu sinto um dulçor de mel Levemente de baunilha Mas mais de mel Mas não é um mel muito tradicional É um mel mais escuro Um mel mais Dark E ele tem esse cacau Que puxa ele Pra deixar ele mais sofisticado Mais diferentão Mais misterioso Ainda mais obscuro Ele tem oleotrópio Então eu sinto Uma nuance ali desse oleotrópio Ele tem framboesa Eu não sinto muito framboesa Mas tem um frutado Então provavelmente da framboesa Mas o que destaca ele mesmo É esse cheiro de terra molhada Que eu amo, amo, amo Acho que ele é muito, muito sexy Por essa característica principalmente E esse cacau aqui presente também E tem notas amadeiradas Que eu sinto bastante madeira Desde a saída Próximo é um muito compartilhável Acho que o mais compartilhável Que eu já mostrei até agora O Attraction Awakened da Avon Que é um perfume que eu também fiquei assim Surpresa quando eu testei Por quê? Ele já sai muito diferente Eu acho ele um perfume bem diferentão Dos perfumes femininos Ele sai com muito cardamomo Bastante cardamomo A picância do cardamomo Ele tem groselha Você sente bastante groselha Tem mandarina Sente um cítrico presente Uma saída muito gostosa Uma saída viciante Uma saída gustativa Aí ele começa a secar E começa a ficar com bastante flor Uma flor bem cremosa Muita tuberosa Muito jasmin Floralidade branca Aquela floralidade fácil de agradar Com bastante pimenta Só que a pimenta Ela costuma me incomodar Aqui não Eu acho que a pimenta aqui Levanta um pouco esse perfume Senão ele fica muito, muito fechadão Aí sim ele seria masculino E eu sinto muito camurça aqui Eu sinto couro Sinto algo que me traz um cheiro de camurça Se eu tivesse sentindo uma camurça Seria exatamente esse cheiro É envolto ali de flores Pimenta E ele vai secando com marshmallow e ládano Ele é um perfume com muito ládano Talvez este ládano possa trazer uma nuance de camurça Não sei, pra mim Ele tem muito ládano Ele é bem resinoso Ele tem marshmallow Uma notinha de marshmallow ali Mais sintética Bem gostosinho Porque eu acho toda nota de marshmallow bem sintética Muito agradável Muito macio Muito aveludado pelo marshmallow Provavelmente Eu acho que tem uma nota de camurça É um perfume muito diferente Eu acho muito sexy Ele tem um aspecto assim compartilhável Quase andrógeno ali Acho que homens podem usar também Um perfume que na minha pele Eu acho que fica extremamente sexy Eu gosto muito do cheiro dele É um perfume que aquece também Bem interessante Agora eu vou falar de dois Que são da mesma linha E muito parecidos Então eu vou falar deles juntamente Que é O Olympia Tradicional E o Olympia Intense Esse aqui já saiu de linha Então eu vou falar deles Que são bem parecidos O que dizer desse perfume Eu conheci esse perfume Há muito pouco tempo Eu tinha muito preconceito com ele Porque eu tenho assim Muito problema com a nota aquática Eu não aguento notas aquáticas Calone Desandam Fica com muito cheiro de ovo em mim Por exemplo Quando eu bato ele na fita Eu sinto muito a nota aquática Ele tem um jasmin aquático Sinto bastante sal E bastante baunilha Muita baunilha Uma baunilha salgada Com a nota aquática Que é enjoativo E eu já senti ele Há um tempo atrás E não amei E senti na fita Porém na pele Ele fica incrível Esse lado aquático dele Persiste Mas diminui muito Eu sinto uma leve nuance Ali desse lado aquático Se eu sentisse ele O tempo todo Um pouco mais forte Provavelmente não seria pra mim Mas é este detalhe Que talvez torne Esse perfume Tão único pra mim Eu fiquei apaixonada Por esse perfume Tanto que eu comprei o pequenininho Mas já tô indo atrás ali De arrumar outro maior Sabe? Ou outros Eu tô encantada com esse perfume Ele sai ali com gengibre também Uma picância bem interessante Com um pouquinho de mandarina Ele vai secando ali Essa baunilha Vai ficando ainda mais doce Ainda mais presente Você vai sentindo sal Eu nunca imaginei Que eu fosse gostar De um perfume com sal Um perfume doce com sal Aliás pelas descrições todas Que eu assisti Eu achava que eu nunca ia gostar Desse tipo de perfume É um perfume sensual De sereia Eu acho que define bem A questão sereia Uma sereia sensual Ela teria esse cheiro Que cheiro bom É como se você tivesse ido à praia Talvez seja por causa Das memórias de infância Que eu acho ele maravilhoso É como se você tivesse ido à praia Com a pele queimada de sol Eu como tomo sol Eu me sinto ainda mais sensual Acho que todo mundo é assim, né? Então eu acho que Todo esse calor Que fica ali no corpo Você fica com o corpo quente E quando o sol vai embora O seu corpo parece que exala calor No dia de praia Eu sempre me senti assim E esse perfume é que tem aquele cheiro Do resto do sal Com um pouco do bronzeador Com o cheiro de areia queimada Na pele Quando você toma banho Com um sabonete bem docinho Ou passa um perfume bem doce depois Maravilhoso Ele tem âmbar cinzento Ele tem âmbar cinzento Ele tem uma madeira nele sim Bem cremosa Mas muitíssimo discreta Eu sinto muito mais O soft ali A suavidade do cachimir E sinto muito âmbar O âmbar cinzento Que eu acho que traz Assim, é toda uma sofisticação Este perfume é extremamente sofisticado Eu nunca imaginaria isso Ele é extremamente sofisticado E sexy, sexy verão Sexy sereia Resumiria ele assim Com uma performance excelente E o intenso é bem parecido com ele Modifica em pouquíssimas coisas Eu acho que ele ainda é um pouquinho mais doce Com menos sal Acho que a diferença básica é essa Vou falar de um dos meus perfumes da vida Que é um perfume que tá bem batido Pelo que eu vejo no Youtube Mas eu sou apaixonada nele Que é o La Nuit Tresor Este perfume, gente É o seguinte Ele sai com um frutal muito, muito delicioso De pera Mas é uma pera extremamente doce Na minha opinião Como se fosse em calda Sinto bastante tangerina Bergamota Sinto cítrico Então ele sai fresco Mas não se engane Logo ele fecha E eu sinto uma nota de uva nele A nota fantasma Não tem nota de uva Tem nota de morango, né? E agora sentindo assim Eu consigo sentir a nota de morango Mas pra mim tem cheiro de uva Muita cheiro de uva Sinto bastante orquídea Sinto rosa Não sinto maracujá Só que ele tem um fresco aqui Que se procurando agora Eu consigo sentir Porque as pessoas acham Que tem maracujá É, dá pra sentir o maracujá sim Na fita principalmente Talvez não na minha pele Na minha pele Eu nunca tinha sentido essa nuance Mas eu sinto ele Extremamente sensual Extremamente doce Eu sinto muito caramelo Desde a saída ali Eu sinto uma nuance de pralinê E de caramelo Sinto muito da lixia Mais a lixia até Do que o morango Muita baunilha Sinto um patchouli Sinto levemente café Mas nem consigo descrever Que é café Só parece um pouco mais Como se fosse Um cacau Porque eu acho que o café E o cacau Pode chegar muito perto Da nuance Pra quem tem um nariz Não treinado Como o meu Então eu não sinto café Necessariamente Sinto bastante Acumarina também Que é como se fosse Uma baunilha Sinto baunilha Não consigo sentir papiro Não consigo sentir alcaçuz Mas ele é um perfume Muito complexo Muito bonito Que evolui muito Com a nota Qualidade de nota Incrível É um perfume Belíssimo Bem complexo Eu sinto muitas notas Nele Eu acho que Isso me faz gostar muito É um perfume Que exala sensualidade Me arranca muito elogios Na verdade tem uma prima minha Que a assinatura dela Virou esse perfume Depois ela sentiu em mim Ela já usa Há muitíssimos anos E assim Eu sou apaixonada Acho que é o segundo frasco E é um que deixa O meu namorado Bem agitado Tô acabando aqui Com um dos perfumes Da minha vida também Que eu acho extremamente sensual Que é o Good Girl Que eu sei Que a gente tá já Meio que saturado Do Good Girl Muita gente tem Não gostado do perfume Na internet Eu não entendo Esse perfume É um perfume simplesmente Incrível Maravilhoso Esse perfume Foi paixão Desde a primeira vez Que eu o testei Sabe Desde a primeira vez Eu cheguei a ficar emocionada Com a fragrância Desse perfume A minha pele Fica incrível Eu sinto muito amendo Eu amo perfumes amendoados Eu sinto café Aqui eu sinto café E muito cítrico Muito cítrico Quase que arde Arde meu nariz De tanto limão E tanta bergamota Mas aí ele começa A ficar super pesado Floral branco Tuberosa Jasmine Flor de laranjeira Tem um rasgante nele Do cítrico Que parece que tem pimenta Tá Eu sinto bem Cítrico Muita tuberosa Muito jasmin Muita flor de laranjeira Que são minhas flores ali Preferidas Raiz de oriz E rosa Eu não sinto rosa Ainda bem Eu não sou fã de rosa Tem ali na secagem Ele fica bem misterioso Bem fechadão Eu sinto muito a tom Que eu adoro o tom Que eu sinto muito cacau Que eu gosto também Sinto pralinês Sinto baunilha Sândalo Sinto ele ambarado Bem ambarado Bem resinoso Isso traz ele Aquece ele Deixa ele extremamente sexy Eu acho Perfume extremamente sexy Desde a saída Dos mais sexy Que eu já senti Na vida Com certeza É esse perfume Eu não ficaria sem nunca Entendeu Eu mesmo Várias pessoas Falando mal dele Eu não entendo Por que Acho que é Às vezes Um efeito manada De repente Porque não tem como Não gostar desse perfume Até entendo As pessoas que gostam De perfume muito fraco Não gostar Mas tem muita gente Não gostando E ele é um perfume Que não é enjoativo Não é extremamente doce Ele é intenso Mas não extremamente doce Então acho que isso Que traz essa beleza Ainda maior pra ele Sempre foi um chamariz De elogio Sempre deu muito certo Pra mim Vamos para o penúltimo Que é uma paixão Recente minha Uma paixão Estou simplesmente Apaixonada Que é o Lanter De Rouge Ultime Foi o último lançamento Da linha Tá? O último flancar Nesse frasco Belíssimo Gente Que paixão Que foi essa Desde a primeira vez Que eu senti Eu fiquei Arrebatada E alucinada Arreada mesmo É um perfume Que abre Lindíssimo E muito sofisticado Tem o DNA Do Lanterdi Tem que gostar De Lanterdi É muita Muita Flor de laranjeira É muita Floralidade branca É muito Jasmine Samba E muita Flor de laranjeira Ele tem uma saída Que lembra O Body Splash Jasmine Samba Do Boticário Que eu sou apaixonada Porque tem muito Jasmine Samba Que é muito parecido Com aquele lá E tem Neroli Também Eu sinto a flor De laranjeira E o jasmin Muito, muito Intenso É uma floralidade Branca Cremosa Cremosa Bem cremosa Opulenta Muito, muito Elegante Ele vai secando Com tuberosa E aí O que se sobressai É essa tuberosa Bem opulenta Bem cremosa Bem elegante E com muito Cacau Semente de cacau Que é um cheiro Seco Para mim Ali Bem característico Do cacau Não é um cheiro De chocolate Gente O cheiro do cacau É bem diferente Do cheiro de chocolate Essa semente De cacau Deixa ele Bem obscuro Bem dark E eu vou sentindo Bem presente Um tabaco Eu tenho muito medo Da nota de tabaco Mas aqui Dá aquela pitada De virilidade Para deixar Ele mais sexy Ele grita Sensualidade Sexualidade Esse perfume É perigoso Bem perigoso Muito envolvente Tem um patchouli Muito sensual Não é terroso É um patchouli Que para mim Para mim É levemente Conforado Verdinho Tem bastante Vetiver Eu adoro Vetiver Tem ambroxan Mas o que se destaca São tuberosas Jasmine Flor de laranjeira Muita floralidade branca Muito Um buquê enorme De flores brancas Bem cremoso Bem envolvente Com bastante Semente de cacau Tabaco Que deixa ele Listo Fumaçado E um patchouli Levemente Canforado É um perfume Muito misterioso Muito complexo Muito sofisticado E muito sexy Muito quente Maravilhoso Vou fechar Com o meu perfume Mais sensual De todos Que é o que faz Mais sucesso Aqui Em casa Que é o Jean Paul Gautier Labelle Le Parfum Eu quero o Labelle Também Eu não tenho o Labelle Eu já senti ele Eu gostei bastante Mas este aqui Para mim É realmente Sem igual Esse perfume É a definição De sensualidade Eu tenho ciúme De borrifá-lo De perder Uma borrifada De tanto ciúme Que eu tenho Desse perfume Esse perfume Eu tenho ciúme Eu queria que ele fosse Só meu Eu acho que conseguiria Me definir com esse perfume Eu acho ele A minha cara Ele sai com muita pera Aquela pera Em copota É Bem 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 doce Gente Tão doce Que chega a ser Injoativo É um perfume Que pode enjoar Sim Sabe Eu não discordo De quem acha isso Ele tem muito Dulçor Desde a saída Com muita 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 Baunilha Que vai persistir O tempo todo Com uma tonca Deixando ele mais Pesado Mais escuro Mais obscuro Combina muito Com essa cura aqui Ele também É um estilo Mais bruxona Mais misteriosa Bem sedutora Bem má Esse aqui tem um Pezinho na malvada Ele tem muito Jasmine Muita floralidade Branca Muito jasmin Um jasmin Quase endólico É um perfume Bem sensual Com muito jasmin Muita floralidade Branca Bem intensa Que traz uma sofisticação Não é um perfume Bobinho Não é um perfume Super jovem Talvez não agrade Quem é mais jovem Mas é um perfume Muito moderno Pra mim Não é um perfume Datado De forma alguma Mas tem muita flor Que deixa ele bem sofisticado Eu acho que é um perfume Pra uma mulher mais madura Uma mulher que sabe o que quer Que já ali Sabe quem é Sabe É um perfume Que ele esquenta Ele deixa muito quente Ele é muito sexy Ele basicamente Tonca, baunilha, flor Branca E um doce de pera Bem caramelizado Ali Bem Com bastante calda de açúcar Tá Muito, muito doce A fixação é sem igual Ele fica ali Até você tomar banho 14 horas pra mais Na roupa Só sai quando lavar Tá Então se você usar esse perfume Um dia Até no outro dia Você vai cheirando Ele ainda Então ele é muito Muito marcante Por isso que eu acho Ele muito, muito sexy Porque ele vai ficar Aonde você encostar Ele fica nos lençóis Ele fica na pessoa Ele fica aonde você encostar Você vai deixar um pouquinho Do seu cheiro Então foi este o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Me conta aqui o que vocês acham mais sexy Os perfumes que vocês acham mais sexy Pra eu conhecer Que eu tô super curiosa pra conhecer Até o próximo Tchau Muito jasmin Muito jasmin Um jasmin quase endólico É um perfume meio O que foi É um perfume E aí